Seja no norte, sul, leste ou no oeste do país, todos os anos milhares de pessoas se reúnem para propagar a fé que tem como princípio um único nome, Jesus. O maior objetivo é poder chamar a família a uma participação de manifestar a sua fé. A família que nós acreditamos que foi o maior objetivo e o maior projeto de Deus para a humanidade. Antes de Deus criar uma sociedade, Deus criou a família. Então nós convidamos a família a sair da igreja, ir para a rua e manifestar e anunciar a sua fé. Uma fé que, como diz a Bíblia, pode mover montanhas, mas que também comove o coração de muita gente. A fé é a maior marca de um cristão, de uma pessoa que segue a Cristo, ao Evangelho. E esse é o objetivo da Marcha para Jesus. Liberar uma fé que as pessoas têm, um Deus que pode todas as coisas e saírem para a rua e fazer essa fé conhecida. Criado há 26 anos, esse é o principal evento gospel realizado no Brasil e um dos maiores eventos cristãos do mundo. Segundo o IBGE, mais de 86% dos brasileiros são convertidos ao cristianismo. Essa fé é muito simples. Nós costumamos dizer que a fé é comparada com um grão de mostarda. É algo simples. Ela não precisa ser do tamanho, ela precisa simplesmente ser como um grão de mostarda. Jesus utilizou da fé algo simples, mas conectado e com um propósito em Deus. Então as pessoas, elas acreditam e colocam a sua fé em um Deus que pode todas as coisas. Mas o que leva as pessoas a se prostrarem diante de imagem alguma? Ou melhor, qual é a motivação que reúne tanta gente? Inclusive a Marcha para Jesus, ela foi para realmente tirar esse rótulo que a igreja carregava, né? Esteve Hernandes, né? O apóstolo Esteve Hernandes da Igreja Renascer em Cristo. Ele começou a levar e ele iniciou a Marcha para Jesus em São Paulo com jovens, né? Utilizando o rock em gospel, o rap em gospel, o reggae em gospel. E levando essa fé para o meio da música, né? Para o meio da palavra e com pessoas que, né? Há mais de 20 anos atrás não era considerado crente por um rótulo que haviam colocado sobre eles. Então era uma fé realmente sendo manifestada, não por uma maneira que as pessoas se vestiam, mas da forma que eles criam no coração. Amor esse que é incondicional. E como a própria história judaica diz, um sentimento que foi capaz de dar o único filho para morrer por toda a humanidade. Eu acredito que assim como a humanidade está avançando, né? E crescendo em questão de informação, conhecimento, o mesmo está acontecendo com a igreja. Houve sim um período, houve um tempo em que um crente ou um cristão, ele era rotulado por uma vestimenta. Então você conseguia identificar quem era ou não era por um modo de se vestir. Mas a igreja tem crescido como a humanidade tem crescido, tem abrido a sua mente a uma verdade. Que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E isso é um avanço, não somente da igreja, é um avanço da humanidade, né? Galilão, Jesus!